Nós estamos torcendo, nós votamos no Senado e estamos aguardando o desfecho da Câmara para que nós possamos fazer essas mudanças eleitorais, objetivando, claro, reduzir o custo da campanha eleitoral que no Brasil é das máscaras do mundo. Tudo indica que vai ser enterrado, hein? O PT obstruindo? É uma pena que haja essa obstrução, porque tudo que vier no sentido de complementar as mudanças de 2009, que acabaram com shows místicos, outdoor, agora era importante diminuir os custos com placa, com cartazes, com essas coisas que sujam as cidades e, consequentemente, reduzem custos. E resolver também algumas coisas que não podem persistirem, como, por exemplo, essa coisa de você substituir o candidato na undécima hora. Isso é um absurdo, porque falta, fralda à vontade eleitoral.